Olá pessoal, está começando o nosso Pode Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. E se você está desempregado, está procurando emprego, o papo hoje é com você. Eu estou recebendo aqui o Milton Marim, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Regional Goiás, é isso? Seja muito bem-vindo. Fernanda, muito obrigado pela gentileza de mais um convite a casa, pode proziar. Hoje é um dia bom pra gente conversar e com quem nos escuta poder estimular trabalho, emprego, renda, qualificação profissional, né? Coisa boa. Essa semana nós anunciamos aqui nos jornais da casa três feirões de empregos. Então se tem feirões é porque tem vagas, né Milton? Você sabe que é engraçado, né? Ao mesmo tempo que a gente abriu tanta vaga e a BRH, inclusive visualmente aqui, a gente acabou de finalizar o evento, vagas aos montes, mas também incômodos aos montes, das empresas que não têm conseguido fechar o quantitativo de vagas desejado. É mesmo? Um apagão, a gente viveu o acesão e o apagão de mão de obra na mesma semana. Tanta vaga aberta e as empresas não conseguindo efetivar essas vagas. Como é que foi o saldo do feirão de vocês, por exemplo? Nós fizemos a BRH na praça, né? Que é um evento muito conhecido aqui no nosso estado. A gente abriu mais de cinco mil e quinhentas vagas de emprego. Destas quantas foram preenchidas? A gente tem um número de efetividade até o presente momento de mais ou menos um quinto desse número. Nossa, pouco! Pois é. O que que acontece? Por que que essa equação não fecha? A gente tem percebido, e a gente não vai poder deixar de considerar os efeitos da pandemia, as circunstâncias, as novas modalidades de emprego. A gente percebeu muito essa reformatação dos trabalhos e o home office fez convites às empresas a que elas pudessem mudar o seu modelo de trabalho. Não sei se as empresas já têm se adaptado depois da volta dessa crise de circunstâncias aos trabalhos mais regulares, porque a gente também tem percebido profissionais buscando esse novo movimento. Inclusive, na nossa feira, nós tivemos muito essa nova modelagem buscada. E, além disso, o empreendedorismo, né? Outras novas atividades de trabalho. As pessoas querem trabalhar em casa, esse é um ponto. Eu diria a ti... Tomaram gosto por isso. É quanto mais qualificado o profissional vem se apresentando, ele vai buscando esses caminhos e muitas oportunidades surgiram na pandemia, né? As empresas de tecnologia, por exemplo, o profissional... A gente aprendeu que o work is not a place, né? Trabalho não é mais um lugar. Exatamente. Você pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando, né? Nós estamos em busca de qualidade, produtividade ou da presença do profissional. Então, a gente entende que a cultura organizacional também vem sendo convidada a essas remodelagens, tá na hora de essa equação fechar para os dois lados, né? Um outro ponto que você apontou é a questão do empreendedorismo. Durante a pandemia, as pessoas descobriram que elas podem empreender em casa e ganhar dinheiro. E isso aconteceu muito, né? E talvez seja isso um importante reflexo que a gente precisa considerar do mundo do trabalho e também o que refletiu na nossa feira de eventos, nas feiras de eventos no geral, né? Nós estamos muito satisfeitos com o saldo, mas a gente precisa fazer com que as empresas também fiquem satisfeitas pelo tanto que oportunizaram e nem sempre se convenceram do volume que apareceu. De repente vai precisar acontecer um movimento diferente por parte das empresas, porque se as pessoas tomaram gosto por trabalhar em casa e descobriram que podem ganhar dinheiro em casa, como é que essas empresas vão ser atrativas, né? O que elas vão ter que oferecer para esse funcionário para trazer essas pessoas de volta ali para a carteira assinada? Tanta coisa boa da gente falar, eu já ouvi dizer que esse podcast vai virar um diálogo nosso de agora para sempre, né, Fernanda? Com certeza. Você que, gentilmente, nos cobriu lá no evento e está trazendo um diálogo super generoso e reflexivo para a nossa conversa, olha, as novas gerações, as novas carreiras, o geracional, carreira X, as gerações Y, Z, os millennials, hoje a primeira pergunta que eles fazem a nós, diferente do meu tempo, que eu nem vou cometer a descortesia e dizer que também é o teu, do meu tempo, Fernanda, nós tínhamos um elemento muito imponente, a gente trabalhava e o trabalho era um princípio de dignidade. Hoje o trabalho é um valor instrumental, é um meio para atingir meus objetivos. A gente tinha orgulho da carteira assinada? Não tinha, hoje não existe mais a carteira, metaforicamente, inclusive, ela é digital e as novas gerações têm nos dado um recado e hoje, antes deles até dizerem bom dia, obrigado pela vaga, eles perguntam como é que eu posso crescer aqui dentro? Isso me faz pensar que muito mais que a oportunidade e a porta aberta, ele tem buscado um espaço de ascensão e crescimento potencial dentro da empresa. Então, a empresa para ser atrativa, ela tem que oferecer isso, ela tem que oferecer oportunidade de crescimento, propósito, possibilidade de carreira, de crescer na carreira ali dentro, né? Curioso dizer, né? Se me permite brincar, nós temos um grande cantor, letrista, Searence Falcão, que fala que dinheiro não é tudo, mas é cem por cento, né? Tem uma música que fala sobre isso, mas nos tempos contemporâneos, a gente tem vivido a experiência de entender e aprender o salário emocional, os salários que vão para além do ganho financeiro direto. Olha que termo interessante, gente, salário emocional, vamos a isso. Nós vamos viver um podcast para sempre aqui nós dois. É bom, o papo é bom, o papo é bom. A ideia é considerar os ganhos que vão para além do ganho financeiro direto e aí a gente imputa os movimentos de autonomia, permitir que a pessoa empregue forças próprias e particulares, não é vai e faz o que eu tô mandando, é pelo que a gente pretende chegar, qual é o seu objetivo, o seu jeito de fazer? Você tá trazendo o profissional pra uma motivação, a responsabilidade, propósito que você muito bem falou hoje, quando não há esse match, quando há um descasamento de valor pessoal a propósito organizacional, o profissional não fica e um componente que é objeto da nossa conversa é a oportunidade de carreira. Esse componente hoje ele vem sendo muito convincentemente buscado e a gente precisa entender se nas empresas vem sendo tratado. Parece que as empresas estão duelando com a rede social, né? A rede social virou ali uma grande oportunidade de trabalho pra muita gente, profissionais de TI especialmente, eles estão disputadíssimos agora, né? A gente precisa então nesses tempos dualizar sem duelar, né? A empresa aprendendo os novos modelos de trabalho, as novas carreiras, talvez na feira a gente pudesse ter aberto uma inscrição pra YouTube e a gente teria um volume bem específico. Esse profissional que está hoje muito envolto nas redes, nas mídias e que de algum modo são as novas carreiras, a gente não pode se desobrigar de entendê-las. As novas carreiras com essa grande vitrine que é a rede social, né? A gente ainda tem um número expressivo de desempregados, né? Dez vírgula um milhões de pessoas desempregadas no país, mas nem todos eles estão buscando emprego. Isso isso é curioso, né? Três em cada dez só estão buscando emprego. Você veja aí, acho que as feiras trouxeram essa emblemática visualização, né? Não tem buscado, os empregos têm aparecido. A questão dos auxílios oferecidos pelo governo tem alguma interferência nesse mercado de trabalho? Olha, eu sempre vou preferir dizer, né? Muito embora aqui representando a nossa associação, a nossa associação é uma entidade apartidária e, sobretudo, precisa fazer e reconhecer os movimentos que são de sociedade. Eu não tenho dúvida de que os auxílios, de algum modo, pelo tanto que vierem no volume que se apresentaram, de algum modo, isso afugenta, né? Afugenta o interesse porque você tem um ganho, uma prestação, um patrocínio certo, diferente da oportunidade de trabalho, que depende da sua busca. Para os acomodados, basta, né? De repente, aquilo ali tá suficiente pra mim. Sacia, né? Sacia. E a pandemia, ela trouxe mudanças significativas e permanentes, você acredita? Fernanda, eu consideraria com toda certeza que aquela lógica de que o work is not a place, trabalho não é mais um lugar. Esse ponto foi muito vigoroso, né? Aprender que a produtividade pode ser diferente do produtivismo, né? Estar presente, fazendo o modo como eu mando. Produtivismo tem muito mais uma cara de servidão e de obrigação do que a produtividade propriamente dita. As empresas acabaram aprendendo e têm aprendido os efeitos da pandemia, o que modificou relações e, no caso, não vamos considerar que esse elemento de estar em casa é somente suficiente. A gente tem escutado muito nas empresas, eu como consultor organizacional posso te dizer isso, as empresas têm falado muito do movimento de a falta das relações também. Do mesmo modo que, acho que é cobertor curto, né, Fernanda? Lei da vida. Do mesmo modo em que a gente se vê mais produtivo ali no trabalho remoto, a gente se ressente do presencial, do relacionado. Carreiras promissoras, você que está ali organizando e mediando essas contratações, quais são os setores que geram emprego, áreas que, de repente, estão carentes e que quem está procurando emprego pode tentar por ali, se especializar, se qualificar, quais seriam essas áreas? Inevitavelmente, a gente não vai desprezar o que você muito bem citou, né, o que mostra todo o cuidado que você tem de conhecer e reconhecer o mercado. A área de tecnologia, ela trouxe um vigor, uma pujança, novas modalidades de trabalho muito imponentes. Tudo se automatizou, né? E aí, por isso, você tem não mais empresas de TI buscando profissionais de TI, você tem qualquer empresa buscando profissionais de TI. Então, ele virou a Vedete. Dia desse eu falei da Vedete e aí acho que eu entreguei minha idade, né, porque eu estava numa reunião e ninguém sabia do que se tratava a Vedete. E aí virou a Vedete do mercado, virou a grande moeda de ouro e de troca e hoje o profissional de TI, ele teve uma amplificação de valor de mais que o dobro. E venhamos e convenhamos, hoje ele é um profissional do mundo. A Portugal, no novo Vale do Silício, o próprio movimento dos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, trabalha muito o profissional brasileiro contratado para o mundo, não saindo de casa, dentro de Goiânia, comendo a pamonha dele ou o pique dele, trabalhando para o mundo todo. Agora, você percebe nas empresas a intenção de formar profissionais? Porque o que a gente vê, às vezes, também, são muitas exigências para se contratar um profissional. Olha, tem que ter inglês avançado, tem que ter noções disso e disso e daquilo, tem que saber fazer muitas exigências, muitas skills. E quando você vai ver o salário, não, o salário mínimo, você vê alguma tendência das empresas de trazer esse profissional para qualificá-lo também? Do mesmo modo que é inevitável pensar que qualificá-lo é um rito de obrigatoriedade das empresas, eu vejo que elas se ressentem do fato que ele acaba desenvolvendo o profissional, treinando os elementos técnicos, desenvolvendo os aspectos relacionais e aí você acaba, de algum modo, habilitando ele para o mercado. Então, as empresas, do mesmo modo que pretendem e tem as suas áreas de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, eu sinto que elas ressentem do fato de que acabam fazendo com que esse profissional seja, pelo tanto que passa a saber, ele vira mercadológico. Cria o profissional para entregar para outra empresa depois. Mas será que o salário aqui também deixou de ser vantajoso? Pois é, né? Tem que acompanhar, qualifica demais e não aumenta o salário. Fernando, bom profissional do mercado, que a empresa busque caminhos de retenção da melhor qualidade que seja possível, apresentando salário, cultura de algum modo agregadora, cultura de responsabilidade, um cenário psicológico favorecedor. Caminhos de retenção, outro termo bom, né? O cenário psicológico do ambiente de trabalho também é um fator que agrega? Toda vez que a gente fala sobre o mundo do trabalho, tem três componentes vitais que precisamos entender. As condições de trabalho, as relações de trabalho e a organização do trabalho. O modo como o trabalho é estrategiado, pensado, refere-se então às organizações do trabalho. As relações têm uma marca muito contundentemente psicológica. Relação, comunicação. Se é um ambiente nocivo, tóxico, ninguém quer trabalhar. Se é um ambiente opressor, de muita cobrança, ninguém quer trabalhar. O assédio moral, que se revela em organização de trabalho, representa um lugar que a gente não deseja estar. Com certeza, isso é interessante. O boom da construção civil, parece que a construção civil está sempre contratando e agora parece que mais ainda e com profissionais super valorizados. Um mestre de obra chega a ganhar aí 15 mil reais? Esse é um mercado que reoxigenou. Ele passa pela crise natural, ele faz uma marca muito forte com o que é das tendências de mercado e da economia. E a gente percebe que já houve uma revitalização muito convincente. Tanto o engenheiro já se requalificando e se reordenando no mercado e as carreiras técnicas de base ali. O meio oficial, o pedreiro, os mestres obras, como você citou, ele vira... Ih, vou falar da vedete de novo. Ele vira vedete da construção civil. Mais uma. Eu vou só entregando a minha idade. Ele vira vedete da construção civil. Ele passa a ser um cargo técnico e os cargos técnicos, eles sempre fazem uma diferenciação dos cargos operacionais, porque você precisa dessa qualificação. Ao tempo em que o mercado precisa, oferta e procura, o salário aumenta. Tem cargo técnico que ganha o mesmo tanto que alguém que frequentou ali o banco de faculdade? Porque existe um preconceito com isso. Ah, não vou fazer curso técnico não, porque não é muito rentável. Engano, não é? Ah, um absoluto engano. A carreira técnica, ela sempre terá o seu lugar e é claro que ela sofre uma oscilação do mercado na medida da necessidade. Até porque pelo tanto de curso técnico que apareceu no Brasil em um certo período, a gente viu um grande volume de profissionais com currículo e certificado em mãos, mas a ausência da oportunidade. Para quem está procurando emprego, a gente tem pouco mais de um minuto. Além de colocar o currículo ali debaixo do braço, o que se espera desse profissional hoje? Que ele demonstre numa entrevista, por exemplo, de emprego? Eu gosto muito que a gente precisa vender o peixe do tamanho que ele é, né? Temos que vender o peixe do tamanho que ele é. Não superdimensiona, não vem com aquele papo de pescador, não. Quem trabalha e quem participa de processos seletivos trabalha muito numa ótica de desejabilidade social. Fala o que o entrevistador quer escutar, mas qualquer entrevistador de qualidade ele quer a verdade dos fatos, porque o dia seguinte será revelador de quem você de fato é. Os dias que se sucedem mostra o profissional e como ele vai se apresentar. Mostre os seus desejos ao tempo em que você deve mostrar as suas qualificações e ali estará o profissional real. Ótimo, isso é muito bom, dicas boas, valiosas. Boa sorte para todo mundo que está procurando um espaço aí no mercado. Tem espaço, a gente está vendo por esses feirões, tem espaço. A BRH Goiás está sempre colocando espaços de oportunidade, inclusive recomendamos que participe, a nossa associação é sem fins lucrativos e está sempre ofertando várias oportunidades de trabalho. Há espaço, especialmente os que merecem. É um site, tem um site para o pessoal entrar em contato? A nossa tem do site www.brhgo.org.br Ótimo, lá tem muitas vagas. Obrigada pela participação, a gente agradece. Obrigado a ti por toda semana juntos. É isso, e esse foi o nosso Pod Prozear de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau.